DJ 2R, coisa gostosa, tampa do seu tato, coisa gostosa Cê com minha xeré pra me dar um surra de pirocha Sequência de toma, toma na mecha da joia da onda Sequência de toma, toma na mecha da joia da onda Bate, 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 tanto quem vai começar sequência Toma Bila, toma, 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 toma Bila Mas ela tá cheia de fogo, ela tá cheia de tesou, querendo se envolver com dor Tu tá pasta, Pira, caixão, trapasta, Pira, caixão, trapasta, Pira, caixão, trapasta, Pira, caixão E o 2R, o 2R, tá com a nele e ela chama E o 2R, o 2R, tá com a nele e ela chama DJ 2R, coisa gostosa Tapa do seu tato, coisa gostosa Cê toma minha xereca, me dançou de piroca Sequência de toma, toma, na marcha da show da hora Sequência de toma, toma, na marcha da show da hora Bate, 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 tanto que vai começar Toma, 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 passa Ela tá cheio de boa, ela tá cheio de tesou, queremos se envolver com teu Tá mais tá fiçando, tá mais tá fiçando, tá mais tá fiçando E o 2R, o 2R, tá canela e ela gama E o 2R, o 2R, tá canela e ela gama